Eu quantas vezes visitei o presídio da Polícia Militar em Benfica, no Rio de Janeiro, conversando com os homens da segurança, que estavam lá no comando do estabelecimento prisional, bem como conversando com policiais presos, policiais, militares, bombeiros presos. E conversando com eles, não mais com o sentimento, a certeza que lá dentro tinha muito inocente. Tinha culpado? Tinha. Mas também tinha muita inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso. Pode ir de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de dois tiros, ele ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí. Mais ainda, o ativismo em alguns órgãos da justiça, do MP, na política, buscar cada vez mais transformar auto de resistência em execução, é doloroso você ver um policial, chefe de família, preso por causa disso. Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, se é alçado para uma função e vê imprensa dizer, ele tem 20 auto de resistência, tinha que ter 50. É senão que ele trabalha, que ele faz sua parte e que não morreu. Ou queria que nós providenciássemos emprego para a viúva? Isso tem que deixar de acontecer. E como? Mudando a legislação. A situação a que Bolsonaro se refere funciona assim. O policial mata um suposto suspeito, alega legítima defesa e diz que houve resistência à prisão. A ocorrência, então, era registrada como auto de resistência, e as testemunhas são os próprios policiais que participavam da ação. Com isso, o crime quase nunca será investigado, segundo a organização Global Voices Online. Não existe lei específica que define o auto de resistência, mas esse tipo de registro de ocorrência tem amparo no artigo 292 do Código de Processo Penal, que diz Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência. Do que tudo, se lavrará autossubscrito também por duas testemunhas. O artigo, no entanto, não prevê quais são as regras para investigação em casos de excesso. De acordo com o estudo Autos de Resistência, uma análise dos homicídios cometidos por policiais no Rio de Janeiro, de 2001 a 2011, produzido pelo sociólogo Michel Missy, o Ministério Público Estadual propôs o arquivamento de 99,2% dos casos de auto de resistência neste período. Isso significa que a justiça quase sempre acredita na versão da polícia, mesmo quando evidências mostram o contrário. No Rio de Janeiro, estado de Jair Bolsonaro, os autos de resistência passaram a se chamar Morte por Intervenção de Agente do Estado, no fim de 2018. O nome mudou, mas as estatísticas atuais ainda apontam que casos desse tipo têm aumentado ano a ano desde 2013. Apenas em julho de 2019, intervenções policiais resultaram em 194 mortes no Rio de Janeiro, segundo dados divulgados no final de agosto pelo Instituto de Segurança Pública. Trata-se do mês em que mais pessoas morreram em intervenções policiais no estado do Rio desde 1998, quando a estatística começou a ser contabilizada. Em agosto, quando os dados de julho foram divulgados, o secretário da Polícia Civil, o delegado Marcos Vinícius Braga, disse que há uma tendência de alta no número de pessoas mortas por policiais, pelo menos até o fim do ano. Neste mesmo mês de julho, nenhum policial foi morto em serviço. De janeiro a julho de 2019, foram 12 policiais mortos no total, contra 22 nesses mesmos meses de 2018. Em setembro, o governador Wilson Witzel, do PSC, determinou que o estado do Rio de Janeiro deixe de gratificar policiais por redução de mortes em operações ou em confronto, nos chamados autos de resistência. Ou seja, o policial que reduzir seu número de mortes nestas circunstâncias não será mais gratificado pelo estado. A fala de Bolsonaro foi feita durante o evento publicitário a favor do pacote anticrime de Sérgio Moro, que defende a aprovação do mesmo no Congresso Nacional. A campanha custará ao menos 10 milhões de reais aos cofres públicos. O projeto, a sua vez, recebe críticas de especialistas da área por criar hipóteses de legítima defesa para policiais. A desembargadora Simone Schembert, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, afirma que Moro é tido como um homem sofisticado que poderia conter os abusos de Bolsonaro. Mas logo indica que o ministro da Justiça está legitimando a atuação indiscriminada do policial porque ele não consegue diferenciar bandidos de pessoas de bem. Outros especialistas da área também criticam a medida. Na verdade, o pacote dele representa mais do mesmo. O ministro insiste numa agenda antiga, que é essa agenda de achar que o endurecimento penal resolve problemas de segurança pública quando isso não é verdade. Algumas das propostas específicas são absolutamente inconstitucionais, violadoras de tratados internacionais de direitos humanos, que o Brasil ratificou, como, por exemplo, a excludente de licitude para policiais que matarem serviço em determinadas hipóteses. Na verdade, o que a gente vê por essa proposta é uma espécie de legalização da execução extrajudicial de cidadãos por parte das polícias, o que é algo absolutamente reprovável e, como eu falei, inconstitucional e violador dos tratados de direitos do Brasil. Esse recado que o ministro Moro passa para as forças de segurança é muito preocupante. As forças de segurança brasileiras deveriam saber que qualquer tipo de abuso no direito da força será passível de responsabilização. A mensagem do ministro é exatamente o contrário. A mensagem do ministro é que o Estado irá protegê-los em caso de abuso. Vale lembrar que a polícia brasileira é uma das que mais mata e uma das que mais morre no mundo. E isso se deve a essa lógica bericista do enfrentamento. E o ministro Moro, aparentemente, compra essa agenda ao propor uma alteração dessa. O professor da FGV, Rafael Alcalde Pani, apontou um ponto positivo na proposta de Moro, sinalizando também que ela é tênue para tratar o problema da segurança pública no país. No meu ponto de vista, o pacote é do Sérgio Moro. Se, por um lado, ele traz algumas questões que são importantes, como, por exemplo, você limitar o contato de líderes de facções criminosas com pessoas externas, o que pode evitar com que eles passem informações e passem comandos para as facções criminosas e tentem agilizar um pouco do processo criminal no Brasil. Por outro, eu acho que não vai ser por meio de lei que a gente vai resolver a questão de segurança pública no Brasil. Eu senti falta de uma abordagem mais ampla, mais sistêmica, para lidar com as questões de falta de condições de trabalho de policiais, prevalência do crime organizado na sociedade, violência contra a mulher. Eu acho que, no limite, então, trata-se de um plano tênue dentro dos desafios que a segurança pública do Brasil enfrenta no atual momento. E se você acha esse vídeo importante, se o considera relevante para a opinião pública do Brasil, ajude a financiar o nosso canal, todos os nossos conteúdos, ou simplesmente inscreva-se nos nossos canais, nas redes sociais e em nossa newsletter para receber notícias e análises profissionais em seu e-mail. E aí E aí E aí E aí